O acidente aconteceu próximo a um shopping center na área central de Foz do Iguaçu. Na colisão, um poste de energia foi quebrado. O motorista, que é policial federal, aparentava estar embriagado. Ele chegou a cair no chão. Em seguida, passou a ameaçar os guardas municipais e a intimidar nossa equipe. Leonardo Rosenberg Amaral, que está lotado em Foz, tirou a camisa e, com a arma na cintura, começou a discutir com os guardas. O clima ficou tenso. Veja que o soldado da polícia militar retira a arma da cintura do rapaz. Leonardo insiste em ser algemado. Com o dedo em riste, ele passa a dar ordem ao tenente e recebe voz de prisão. Mesmo depois de algemado, Leonardo Rosenberg chamou um PM para a briga. Mandou um beijinho. O policial federal não conseguia falar sequer a marca do carro. De repente, ele tenta subornar os PMs. Descontrolado, ele insiste que quer a arma de volta. Os PMs encaminham Leonardo até a viatura sob aplausos de quem assistiu tudo. O policial federal, Leonardo Rosenberg, foi encaminhado ao fórum. O delegado executivo da Polícia Federal de Foz do Iguaçu assistiu as imagens, mas preferiu não gravar a entrevista. Segundo Rubens Alexandre de França, a reação do agente, de maneira alguma, reflete o comportamento da corporação. Para o delegado, mesmo fora de serviço, o policial deve obedecer as regras e respeitar a sociedade. O caso será investigado em um processo disciplinar e caso seja comprovada alguma falta funcional, o agente poderá ser punido.